Se você disser alguma coisa pro Doutor Moreira, que me exponha, ou pior, que exponha a Luciana, é você que vai morrer. Você tá ouvindo? Porque eu te mato, cara. Eu te mato. Sai! Sai, Miguel! Sai, Miguel! Por que você pira a minha mão, cara? É porco! Eu ia ter te matado! Para! Para, senão quem vai morrer sou eu! Não é isso, cara! O que você fez, cara? Você tá doente, cara! Você precisa se tratar! Você é ciúme e assassino, sabia? Vou acabar com você! Vou acabar com você! Vou acabar com a porquerinha de vez que você é! Cala a boca! Chega! Para de brigar, pelo amor de Deus! Parem de brigar! Miguel, olha a sua mão! Tem que enrolar uma coisa nessa mão! Ai, tá com ciúme da Luciana, você acredita? Ciúme da Luciana comigo é um cretino! Cretino é você! Eu vou te processar, cara! Não é me processar! É cretino e ridículo, então! Eu vou te denunciar pro Conselho Regional de Medicina por assédio a uma paciente aproveitando-se da sua condição de médico! Você ficou maluco, Jorge? Meu Deus do céu! Eu não tô acreditando que eu tô vendo uma cena dessas! Você é um idiota, cara! Você não sabe o que você tá falando! Você é um idiota, cara! E se você pensa que você tá me atingindo, você não tá me atingindo, você tá atingindo a Lu! É ela que você tá fazendo sofrer, tá magoando! Você vai ver quanto vai custar esse seu atrevimento! Aí, aí, vai! Eu tenho uma cirurgia hoje! Como é que eu vou fazer, gente? É simples! Você não vai fazer! Assim você acaba logo com as suas pretensões de grande médico! Eu vou sujar com o seu nome, cara! Eu vou te denunciar publicamente! Eu vou caçar o seu registro profissional! Eu prefiro morrer a ver você fazer uma denúncia dessas contra o seu irmão! Você tem que tá contra mim! Você tem que tá contra ele, pô! Chega, Jorge! Chega! Você já falou muito! Já falou demais! Você falou muita besteira! Agora chega! Aí, gente! Agora eu tenho que ir pro hospital! Tenho que ir pro hospital! Tenho que cuidar disso! Fazer um curativo e ainda arranjar alguém pra me operar no meu lugar! Vamos! Eu levo você! Tá, obrigado! Aqui, eu não podia ter cortado um tendão, seu idiota! Ah, não cortou? Que pena! Não fala uma coisa dessa, Jorge! Você podia ter acabado, acruinado com a carreira dele! A medicina não ia perder grande coisa! Chega! 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 Caramba! Miguel! Para! Para! Vamos! Eu vou te levar pro hospital pra curar esse ferimento! Chega! Eu tenho pena de você, cara! Eu tenho pena! Pera! Tô tozinho de merda! Chega! Eu devia ter ferido o seu irmão desse jeito! Eu devia! E ele é que não devia ter feito o que ele fez! Você foi muito injusta comigo! Não, filho! Não vou! Quem sabe você não tá feliz! Não tá contente! Quem sabe se toda essa guerra que você promove pra me afastar da Luciana não é pra favorecer o Miguel! Hein? Você não fala isso, filho! Não fala isso, meu amor de Deus! Tá, foi, mãe! Jorge! Vem cá, Jorge! Jorge! Vem cá, meu filho! Olha aí, você não pode sair assim! Você tem que botar uma blusa! Olha aqui! Eu não quero mais falar com você! Tá ouvindo? Vai, ela vai consolar o Miguel! Vai passar a mão na cabeça dele! Vai! Vai, que eu não preciso da sua atenção, nem do seu carinho! Não fala isso! Eu vou denunciar ele! Eu vou falar com o doutor Moretti! Eu vou denunciar ele pro conselho de medicina! Esse moleque! Jorge, vem cá! Jorge! Jorge! Vamos conversar! Vem aqui, Jorge! Toma, dona Índia! Não, minha dona Índia! A água passou, vai ficar bem! Vai ficar mais calma! Toma, dona Índia! Vai ficar muito bem! Só um pouquinho, tá? Um pouquinho! Não, 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 não.